Vem na pegada do GF Isso é garoto Vem na pegada do GF Vem na pegada do GF Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor na sua mão Só restou saudade e solidão E tristeza do meu coração Sei que um dia vai se arrepender Mas vai ser tarde demais pra você Vou esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Ele é o Cidês O mural de Nova Canaã e Bahia Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor na sua mão Só restou saudade e solidão E tristeza E tristeza do meu coração E tristeza do meu coração Sei que um dia vai se arrepender Mas vai ser Mas vai ser tarde demais pra você Vou esquecer Eu não quero mais pensar Eu não quero mais pensar E ficar com você Vou esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Não quero mais é É pra você se apaixonar Eu não pegue na mulher Oi, Tapa Rosa!